Oi gente, hoje é dia de eu fazer um vídeo bem diferente pra vocês, um vídeo de cuidados com a minha pele, cuidados diários com a minha pele por isso que eu tô com essa cara lavada aqui, porque eu vou mostrar tudo pra vocês, fica ligadinha aí Eu vou começar pelo cuidado de higienização, todo dia pela manhã e pela noite eu faço uma higienização na minha pele com esse produtinho aqui da Neutrodina Por que esse? Porque esse aqui, ele não deixa a pele seca, apesar de limpar, ele não deixa a pele seca, eu gosto bastante dele Junto com ele, quando eu não tenho ele, eu uso o Cetaphil, que também faz o mesmo efeito, tá? Em segundo lugar, eu vou demonstrar pra vocês, porque eu ainda não limpei minha pele, eu vou prender aqui, ó Em segundo lugar, eu uso esse produto da Fresh, vou colocar bem pertinho pra vocês darem print Ele é um tônico hidratante, tá? E ele tem pétalas de rosa dentro, é feito de extrato de rosas Olha isso, gente, as rosas dentro eu vou misturar pra vocês verem, porque a gente tem que agitar antes Olha isso Aí o que eu faço? Eu pego um algodãozinho, um pad de algodão Molho bastante, eu venho aqui Passo no meu rosto, pra que serve o tônico? Pra tirar todas as impurezas dos produtos que ainda estão no meu rosto Porque o sabonete não conseguiu tirar Depois dessa etapa que eu passei o tônico hidratante, eu uso o tônico hidratante porque a minha pele é muito seca Então por isso que eu uso hidratante Isso é importante vocês verificarem se a pele de vocês é muito seca ou não É sempre bom consultar o dermatologista antes de usar qualquer produto, né? Depois eu uso esse produto aqui da Kudali É uma essência, gente, pra que serve a essência? A essência é como se ela fosse a água mais importante pras asiáticas Ela foi inspirada na rotina de beleza asiática Então isso aqui pra elas, elas não vivem sem essência Só que a essência, como eu uso ela? Eu não coloco no algodão Eu passo ela direto na minha mão, ó E passo direto no meu rosto Eu tô demonstrando pra vocês, pra vocês verem como é a melhor forma de usar Porque se você colocar no algodão, o algodão vai absorver a essência Que na verdade quem tem que absorver essa essência é o seu rosto Ela ativa a luminosidade E o que que ela faz? O próximo creme que vem depois dela A sua pele consegue absorver duas vezes mais do que se você não tivesse passado essa essência Já passei a essência Depois da essência eu venho pro meu serum Deixa eu mostrar pra vocês Eu coloco três gotinhas Uma Caiu mais de três, né? Caiu muito mais de três Mas eu coloco assim, tipo mervilha Não sei se dá pra vocês verem Tipo mervilha Tamanho de mervilha Vou mostrar pra vocês o serum E aí eu venho com essa vitamina C da Clinique Clinique, Clinique Não sei como é que as pessoas falam Eu falo Clinique E aí eu pingo Três gotinhas de vitamina C no meu serum Gente, isso aqui é Vida E aí eu misturo, tá? Na palma da minha mão Eu faço desse jeito Eu venho aqui Venho aqui Venho aqui Aí eu pego meus dois dedinhos E espalho com os dois dedos Nesse sentido Gente, todo dia de manhã eu faço isso E aí Eu aproveito esse restinho E espalho na minha mão Porque vitamina C é bom pra tudo E agora eu venho com o meu serum da Clinique Com vitamina C Passo ao redor dos olhos Gente, eu uso isso todos os dias E eu vejo um mega hiper resultado Na pontinha dele, ó É aquela bolinha de metal Que você consegue ficar massageando Tá vendo? Eu adoro Eu peguei uma dica de uma blogueira Na verdade E comecei a usar e adoro Eu vejo super resultado E eu faço esse movimento Agora Passou o olho Passou pele Passou tudo Já estão cansadas Meu Deus, cansei só de olhar Eu venho com a minha água Da beleza Da cu dali Gente, isso aqui é mágica Presta atenção Além de ser fixadora Além de deixar a pele mais Brilhosa Iluminada Ela acalma e clareia a pele Gente, isso aqui Meu Deus Eu amo de paixão E também pode ser usado pelos homens Pós-barba Isso aqui é maravilhoso E tem um cheirinho de laranja Aí eu venho E faço um estrago no meu rosto Presta atenção Tipo Eu dou Várias espirradas Várias espirradas E não se preocupem Porque ela deixa um Ela não arde Ela deixa uma sensação Refrescante na pele Essa aqui É a minha loção Da beleza Você pode usar ela Antes do protetor solar Ou depois do protetor solar Aí fica a seu critério Tá? Eu uso Às vezes antes E às vezes depois Depende do horário que eu lembrar Da minha rotina Aí eu venho com o meu protetor solar Da Shiseido Ele é fator proteção 42 Resistente à água Vocês darem print Eu adoro porque Ele deixa a pele Não deixa a pele oleosa Sabe? E aí eu venho E espalho meu protetor Eu não sei nem se tá branco Porque eu não tô conseguindo me ver Que não tem o espelho na minha frente Que eu tô gravando pra vocês E espalhei o protetor O protetor solar é mega Hiper importante Em qualquer idade Você tendo 20 25 30 40 50 60 Qualquer Idade O protetor solar é mega importante Gente E é isso Uma vez na semana Eu uso essa máscara Da Fresh Também Que é uma máscara de rosa Pra vocês Darem uma olhada Eu adoro Essa máscara Uma vez na semana Eu uso geralmente à noite Só pra vocês darem uma olhada Mas No mais É isso Eu espero que vocês tenham gostado E deixem um comentário de vocês aqui Não esqueçam de dar like nesse vídeo Não esqueçam de ativar as notificações E indicar pra amigos Beijo, gente Obrigada Espero que vocês tenham gostado